Ora boas pessoal, daqui com vos que é Bruno e sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo de FIFA Tal como vocês podem estar a ver aí no ecrã, é mais um vídeo de Food Champions Rewards E este vídeo também vai ter outra parte especial, que vai ser o Mega Pack Opening que eu guardei aqui para vocês O vídeo vai sair sexta-feira, como vocês sabem, porque vocês estão a ver sexta-feira Eu normalmente lanço este vídeo à quinta, quando é Food Champions Rewards Mas sexta-feira vão sair os Tots da Premier League, então eu vou esperar Vou abrir agora as Red Peek quinta-feira, mas vou gravar o Pack Opening sexta-feira, a partir das seis, aí quando vão sair os Tots Como é óbvio, vocês vão estar a ver tudo no meu vídeo, mas isto vai ser gravado em dois dias diferentes Antes de mais pessoal, queria agradecer a tua gente pelo fantástico apoio que vocês estão a dar aqui nesta série de FIFA E termos aqui mais um episódio Hoje quinta-feira em princípio, aliás, vocês estão a ver o vídeo sexta-feira Joguei com metade da equipa com overall de 80 Joguei com o vídeo de 80, um lateral direito de 79, não me apetecia gastar coins Quero ter as coins aqui guardadas para sexta-feira os preços baixarem e aí comprar melhores jogadores Mas foi simplesmente excelente ter conseguido gol de 2 com uma equipa assim tão low rated ainda por cima Com dois jogos ou três que ainda me faltavam para acabar os 30 Como vocês podem estar a ver aí no ecrã, esta é a Team of the Season desta semana E a primeira impressão é que esta Team of the Season é muito, mas muito, mas muito fraquinha A começar pela melhor carta desta Team of the Season, este Maras, o 88 É uma carta hero Como é óbvio é a melhor carta da Team of the Season Team of the Season não, Team of the Week E como vocês podem ver Apenas custa 189 mil coins Ou seja, que é uma carta baixa em termos de preços E como é a melhor, devia ser muito mais cara De qualquer maneira, também veem os totes da Premier League Por isso que esta carta está tão baixa É a única carta desta Team of the Week que eu quereria Embora ele não encaixasse na minha equipa inicial Eu acho que nem ele não encaixará na minha equipa inicial Mas era uma questão que eu iria ver mais à frente De qualquer maneira, é a melhor carta Chega de conversa pessoal e bora agora abrir as nossas Rewards Food Champions Como vocês podem estar a ver aí no ecrã Fiz Gol 2 É a segunda vez que eu vou trazer Gol 2 aqui para o canal A primeira vez já foi há algum tempo Desde então fiz sempre Gol 3 E uma vez Silver 1 Não precisa jogar, fiquei ansiado De qualquer das maneiras foi um fim de semana muito difícil Esforcei-me para ter este Gol 2 E aqui está Como recompensas vou ter 2 Red Peaks De 1 a 4 1 pack de ouro raro 2 pack mega raros 45 mil coins que é isto que eu queria E 2 mil Qualificação de Food Champions Points Que também é muito bom Bem pessoal, lá estamos nós aqui A primeira carta que a EA nos vai dar Ok EA A primeira carta que a EA nos resolve dar é este Batsui Crystal Palace Eu estava a ver o jogo Aliás, eu estava a seguir o jogo nos meus resultados E ele estava com 2 golos Ele avisou Acho que chegou a ser o head trick Mas não tenho a certeza Bestial remate, muito bom físico Dribble Pá Um bocadinho baixo De qualquer das maneiras é aceitável O problema desta carta é a velocidade e o passe De qualquer das maneiras o 86 de overall da Premier League É uma excelente aquisição para o nosso clube Nem que seja para dar Em SVCs Bora lá EA Esta é uma das melhores cartas da Team of the Week Mas que tal me das um Myras Um Myras It Ou um Char Ou um Florenzi Ou Um Belotti Era tudo boas cartas Eu acredito que a EA me possa voltar a dar agora uma carta de bom overall Bora lá Vai ser Vamos Mares Sim senhora Mares e Belotti Isto sim EA Isto fucking sim EA Que pack Já ia dizer que pack opening Que redpicks magistrais EA Sim senhora EA Muito mas muito mas muito bom Pá eu estou muito satisfeito com estas redpicks Muito satisfeito mesmo Tivemos o Batsui E agora temos Maris E Belotti Duas das melhores Aliás Tivemos as 3 melhores Redpicks Que podíamos desejar Este Maris Uma carta simplesmente fenomenal Eu vou ver se ele encaixa na minha equipa Embora eu tenha o Felipe Anderson Untradable Vou ver como é que eu vou fazer E depois também temos aqui Belotti Uma carta simplesmente maravilhosa Uma que eu não vou escolher O problema desta carta do Belotti É que tem 66 de passe 90 de remato Que é muito bom 84 de velocidade É pouco Mas já é mais que o Batsui 84 de dribble Não é mau E 89 físico É simplesmente incrível É uma carta simplesmente brutal Desta do Belotti Pena ao passe Mas como é óbvio Vou escolher a melhor carta da equipa da semana Este Maris Pessoal Antes de irmos para os packs Vamos analisar agora A Team of the Season Da Premier League Com umas cartas simplesmente surreais Estas cartas Já bem dizer Tem quase tudo 99 muitas delas Vamos começar pelo Banco de Suplentes Temos ali Hazard Uma carta simplesmente incrível 99 de velocidade 97 de remato 97 de passe 98 de tribole 84 de físico É uma carta simplesmente do outro mundo e redores As restantes cartas das reservas também é muito boa Qualquer carta que saísse dali era um sonho Vamos à equipa principal É basicamente os melhores jogadores da Premier League Como já se esperava A maioria é do Liverpool e do Manchester City Temos ali o Eriksson a intrometer-se pelo meio De qualquer das maneiras pessoal Todas as cartas desta Premier League Team of the Season São incrivelmente boas E o nosso objectivo é ser qualquer uma delas Estou com o feeling que aquele salazinho Pode me sair assim Assim random né Mas se me sair ali o Dauberti Já fico contente É o mais baixinho deles todos Mas não me interessa É da Premier League Já ficava extremamente contente E agora vamos para o jogo E vamos ver se a EA realmente Me vai dar um Team of the Season de Premier League Ou não Pessoal Tal como vocês podem estar a ver aí no ECRAT Tenho 14 packs E ao contrário da última semana pessoal Estes 14 packs são realmente muito bons Comprado com a última semana Temos um pack de ouro que é fraco Como vocês sabem Mas temos um pack de ouro Premium Jumbo Outro pack de ouro Premium Jumbo Um pack de jogadores de ouro Prime Um pack de jogadores de ouro raros pequenos Que não é mau Um pack de ouro raro Outro pack de ouro raro Um pack mega raro Custa 55 mil coins Outro pack mega raro E outro pack mega raro Pessoal são 3 packs mega raros E depois ainda temos um pack E depois ainda temos um pack de jogadores de ouro prime Outro pack de jogadores de ouro prime Outro pack de jogadores de ouro prime E é muito mais raro Peço desculpa E este pack misto de jogadores Prime Outro pack misto de jogadores só que é raro E pronto pessoal São estes os nossos 14 packs que temos Em 12 destes podem ser um Team of the Season da Premier League Assim como de outra liga qualquer que foi disponibilizado porque foram duas TOTs libertadas e pessoal, eu neste pack opening gostava de fazer 350 mil moedas eu sei que é muito, apenas essas 350 mil moedas davam-me um milhão de coins e eu no Rivals escolhi os packs, podia ter escolhido a opção de 50 e tal mil moedas, mas não escolhi e é bem dizer, espera aqui um TOT, eu vou ser franco pessoal, eu tenho visto vídeos de youtubers de Inglaterra, dos Estados Unidos e toda a gente saca Team of the Seasons, até, pá, pronto, toda a gente, este é tu, eu ainda não consegui sacar um fucking Team of the Season por isso, se tu me tiveres a ouvir, dá-me aqui um Team of the Season da Premier League, seja qual for, já me dava umas coins já ficaria extremamente contente, de qualquer das maneiras vamos começar pelo pior pack, pack de ouro, apenas um, raro como é óbvio, e aí não vai dar o walkout aqui, já, não vai dar o walkout nem sequer borde, nem sequer raro, é o Funes Mori, um pack fraquíssimo, também de qualquer das maneiras era o pior pack deles todos vamos abrir o último, que não pode ser Team of the Season, que é este pack de jogadores de ouro raros porque eu, eu neste pack, um walkout não seria nada mau, será que aí vai-nos dar logo um walkout assim no segundo pack bora lá, e aí, faz com que este pack opening comece da melhor forma possível, será? não, não vai ser walkout infelizmente, também não vai ser board, vai ser raro ao menos, nacionalidade italiana é o nosso amigo Rugani, 82, defesa central da 2B como vocês podem ver, temos 6 jogadores, 6 raros, infelizmente fraquíssimos, nenhum deles vale quaisquer cornes e agora pessoal, vamos ao que toda a gente estava à espera temos aqui, 2 packs em que podem ser, em qualquer deles, um Team of the Season eu espero que a EA me dê um sinceramente bora começar pelo primeiro, pack door premium zoom bora lá EA, começa por sair um walkoutzinho ok, não vai ser walkout, nem sequer vai ser board pessoal, eu posso estar enganado, mas eu estou a ver este pack opening a ser muito fraquinho, realmente 78 Cáceres, mas de qualquer das maneiras vamos manter a moral bora continuar positivo e ver se a EA realmente vai surpreender com uma carta interessante bem, terceiro pack dos 14 que eu tenho agora restam 11, vão restar 10 pack door premium zoom e bora lá EA dá-me lá um walkout, só um walkoutzinho um walkout ali gostoso, um totzinho para uma pessoa fazer a festa é só para aquele vídeo ficar como deve ser, agora EA, um walkout será? não também não vai ser board, é impressionante este pack opening começou da melhor maneira possível em meio da defensiva vai ser Thomas Partey, 82 do Atlético de Madrid Atlético de Madrid quero comprar o Felipe, quero comprar o Herrera quero comprar, não sei, quero comprar basicamente o plantel todo do futebol Clube Porto e pronto, eles é que sabem, não é? agora, temos 11 packs e entre eles ainda temos os melhores vamos começar pelo pack dos jogadores Orb Prime é um pack melhorzinho em relação aos outros será que é desta que a EA me vai dar um walkout? será que é o quarto pack? Bora lá EA 4 é o meu número da sorte, será que é o walkout? não e nem sequer vai sair board eu guardei os packs para sexta-feira, como vocês sabem eu gravei este vídeo quinta e sexta para ter aqui o Gana Gaia, eu ainda não tive uma única board, está a começar mal está a começar muito mal EA bora lá para o nosso quinto pack do dia pack de ouro raro, eu acho que foi nestes packs que no último vídeo só caem uns walkouts até muito engraçados eu espero sinceramente que a EA me comece a dar aqui uns walkouts porque 4 packs sem walkout, embora dois sejam fraquitos, isto é uma premonição péssima de qualquer das maneiras, bora lá EA quinto pack, dá-me lá um walkout bora e nem sequer vou ter board outra vez, é impressionante este pack de opening é o nosso amigo Fazer do Birdmouth com tantos jogadores raros, observem só o que eu tive estes 4 jogadores fraquíssimos 1.77, 1.75, 1.75, 1.75, 1.75 e isto tudo não sei não sei o que é que estás à espera de que isto aconteça, não é? temos mais um pack de ouro raro, faltam apenas 9 packs para o fim, bora lá EAEI é agora que vai ser o walkout ou não? espero bem que sim, não é? humm, Guilhabubi é que nem boards, não é? as boards também não me interessam para nada, mas é que nem boards e mais uma vez, nem sequer um jogador de 80 pá, isto é simplesmente impressionante aqui o Angelino, está a valer alguma coisa? está a valer nada o Angelino, é um pixel e acabou bem, temos aqui 3 packs mega raros eu vou deixar estes 3 packs mega raros, embora tenham consumíveis vou deixá-los para o fim tem uma boa porcentagem de sair um tot e vou começar por abrir estes packs que temos aqui temos agora um pack de jogadores inlets, um premium que são nada mais nada menos que 12 jogadores, 6 ouro, 6 prata e temos 3 raros, bora lá EAEI será que é agora que me vais dar o walkout ou não? já mejei esse um walkout neste vídeo e é isto nem sequer vai ser agora de outra vez é impressionante, só digo isso, é impressionante um prata raro, nem sequer são os 3 ouro raros, não vale nada este prato aqui é um repetido que muito menos vale agora, pack de jogadores inlets raros, este pack inclui 12 jogadores, 6 ouro, 6 de prata todos raros, bora lá EAE, 6 jogadores raros pelo walkout se não me queres dar um team of the season, nem da Premier League, nem da outra liga dá-me ao menos um walkout EAE, deixa-me fazer umas coins, por favor ok, nem sequer é o walkout nem sequer vai ser, meu Deus, médio cento, é o 6 ao livre do pau que deve regressar ao porto a esta época isto é simplesmente impressionante olhem só, eu ainda não tive um jogador acima de 79 eu ainda não tive um jogador acima de 79, é impressionante isto, não é? bem, se eu acabar este pack opening sem nenhum walkout nem sei se vale a pena jogar full champions este fim de semana não sei, eu guardei tantos e bons packs, gold 2 e afins para este pack opening da Premier League e simplesmente é isto já foram 8 packs pessoal e nem um walkout ainda por cima estou a abrir aqui packs que não são fracos, até são bons bora lá, pack listo dos jogadores prime, bora lá ver se é desta que vai dar um walkout primeiro jogador acima de 80, Muniain, 81 será que estes silver estão a valer alguma coisa? não, não está a valer nada será que estes dois está? este também não deve estar a valer nada não, não está vamos ver aqui o inglês, o inglês deve estar, também não está meu Deus, últimos 5 packs pessoal tendo em conta que este pack não conta por isso eu até vou abrir aqui é que não preciso que me saia o walkout ok, nem sequer saia o walkout mas também não preciso vamos só ver quem é é empréstimo como é óbvio pelo amor de Deus é o isco 89 para que é que eu quero isto? a melhor coisa que me saiu daqui foi as 1000 moedas e este pack opening tendo em conta o valor que os packs estão a melhor coisa que me saiu foi 1000 moedas daqui de resto mais nada bora lá, 12 jogadores 4 de ouro, 4 de prata, 4 de bronze, bora lá todos raros, um walkout EA não é pedir muito eu sei que mereço eu fiz gol de 2, agora Rivals também tive o rank 2 e nem sequer o walkout agora é uma board o português vai ser uma board do 83 português, médio defensivo é o William Carvalho é o William Carvalho o que é que se pode dizer é o William Carvalho? não bale absolutamente nada e é isto um pack opening miserável temos agora os últimos 3 packs mega vou tentar ser positivo não sei, se eu abrir este pack mega EA não me der o walkout eu não sei sinceramente fazer estes packs todos em um único walkout eu não sei EA, mas pronto vais mudar o walkout neste pack mega EA? por favor, 55 mil moedas que este pack custa que este pack custa estão aqui cerca de sei lá 170 mil moedas, uma coisa assim bora lá EA estou a menos um walkout algo de jeito não, é impressionante Falcão Rava Amel Falcão corto 85 não bale absolutamente nada David Luiz etc temos aqui o equipamento de Itália 56 moedas também fraquíssimo ao EA 14 packs aliás 15 com aquele de empréstimo se não tiver um único walkout EA por amor de Deus dá-me pelo menos um walkout num destes 2 packs mega eu já nem peço um tot um walkout apenas bora lá por favor pelo menos para animar a moral e para uma pessoa ter vontade de jogar é isto é impressionante isto é impressionante, só digo isso 14 packs em termos de valor dos packs este pack opening foi o meu melhor e eu todos os vídeos que o vejo e afins toda a gente saca cartas boas e eu estou aqui nisto se este último pack aí não me der um walkout eu digo-vos uma coisa este fim de semana nem sei sequer se joga Foot Champions é simplesmente perda de tempo bora lá EA um único walkout por favor